Eu virei o Como que é o nome dele, gente? Meu Deus, eu esqueci o nome do criador Do Murder Mystery Acabei de ver que é Niklis Niklis, é, Niklis, Niklis Não sei como que fala isso Enfim, né, gente, eu decidi virar ele Porque Porque eu quero, entendeu? Porque eu quero Ai, meu Deus Gente, vocês viram porque... Oxi, já? Que isso? Que rápido E ó, gente, já estavam me enviando até pedido de amizade Aqui, pedido de amizade não Pedido de comércio, acho que já estão até Vendo como eu sou O criador, né, do Murder Mystery, gente, tanto que Enfim, olha aqui a semelhança que eu tenho Com ele, é idêntica É idêntica, olha Eu e ele, olha só Olha esse menininho me encarando Olha como nós somos idênticos, olha Olha como nós somos idênticos Ó, gente, já estão até vendo que eu sou Já falaram ei Já estão vendo que eu sou criadora do Murder Mystery Que eu vejo o Nickles Falar que eu sou Você é youtuber? Eu vou falar Não Sou Peraí Vou falar Sou criadora Sou criador Do M2 Ai, meu Deus Eu falei que eu sou criadora Falei que eu sou criador, né? Ai, gente, meu Deus Vocês estão vendo? Até eu perguntar se eu era youtuber Eu falei, não, eu sou criadora Sou criadora Sou criadora, meu bem Não sou, não sou youtuber Não sou nada Sou criadora Criadora Falaram, como vou Gente, perguntaram Como você é verificado? Como você é verificado? Porque eu sou criador Eu sou criador Gente, eu estou fingindo que eu sou criador Não é nem criadora É criador Estou fingindo que eu sou menino Enfim Eu sou criador Sai, sai Sai, 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 meu bem Sai, meu bem Aí, gente Eu vou pegar aquele coisinha Que está lá em cima Já que não tem ninguém aqui Para pegar Eu vou pegar, né? Eu mesma Falei que eu não sou youtuber De que eu sou criadora Eu acho que essa da faculdade Está indo longe demais Acho que está indo longe demais Acho que está indo um pouquinho longe Gente Será que se eu dou a arma As pessoas não vão acreditar Que eu sou de fato criadora? Tipo, do Murder Mystery Eu não sei Eu ia pensar nessa hipótese agora Tipo, será que as pessoas iriam acreditar Se eu dou essa arma para elas? Cara, eu ia rir tanto Gente, será que... É porque assim Eu tenho verificado no Roblox Aí eu... Talvez as pessoas estejam acreditando Que eu sou criadora Eu, tipo Eu sou real criadora Gente, a Murder está com tudo ali, né? Está matando Eu estou aqui bem quietinha na minha Estou com sério Problemas Problemas É, gente Não deu muito certo Enfim, eu estava pensando Na possibilidade Por que não doar arma Para as pessoas? Será que as pessoas iriam acreditar? Sou criadora? Troca a sua Troca a sua Lúdia Vou falar Não troco Não troco armas Não troco armas Falou Mas você Espera aí Acreditaram real Que eu sou criadora Mas você é o Niklis 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 É o mesmo É o mesmo Você dá de graça Exatamente Por isso Não troco Armas Eu dou armas Mano Eu não acredito Que eu estou fazendo isso Aí a gente falou Então dá A Luger Então dá A Luger Agora a menina Quer que eu dê A Luger Para ela Eu vou falar Bem assim Vamos dar A Sarah Para ela Será que ela ficaria Muito em choque? Será que ela ficaria Muito em choque? Calma Eu vou comprar aqui Vou comprar essa aqui Eu não Ah, não vou comprar arma não Gente Eu vou comprar só Um negócio ali Não vou dar A Luger 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 Vou dar Algo ainda melhor Vou dar Algo ainda melhor Cadê? Qual que é o Nik? É GB? GB C Troca E troca Tá, vamos lá Aceita, troca Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita Ah, pera, 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 pera Cadê? 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 Aqui Gente Calma Calma, calma, calma Ai, ela vai Gente, a gente vai trocar Ok Pode ser Acho que eu já tenho isso aqui Mas pode ser Tá Pronto Pronto Gente 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 Fala de nada De nada Eu sou um ótimo criador Ai 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 Ai, gente A Murder já tá ali com tudo, né? Esse menino aqui, gente Tá atirando ali Ah Meu Deus 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 Eu acho que Ela matou o xerife Tô com sérios problemas Peguei a gão Peguei a gão Peguei a gão Tá, vamos ver se eu Como criador do Murder Mystery Sou bom no jogo, né? Além de criador Tem que ser bom também, né? Boa no caso Gente Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Sai menina Matei 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 Ó, você tá vendo como eu sou Um ótimo criador Ótimo criador Meu Deus Como eu sou uma ótima criadora Nesse jogo, gente Ai, ai Vocês tão vendo isso, né? Tão vendo isso O que que tão falando? Eu também quero, moço Please Pode dar a gão também Ai, já tá pedindo demais, né? Amiga Já tá pedindo demais Ai, gente Já tão pedindo demais Eu dei a mão Já querem o braço inteiro, gente Vocês tão vendo isso? Eu falei que Eu dei a arma pra menininha Agora ela já quer a arma Quer dizer Eu dei a faca, né? Ela quer a gun, gente Ai, eu não tenho Tantando que se pode Com a mão de a gente, não Só qualquer uma Gente, agora Tá todo mundo me pedindo Me pedindo arma Meu Deus do céu Meu Deus Gente O que que eu fiz? Agora Gente, a menina Já que eu dei a faca Já tá pedindo a gun Meu Deus Meu Deus Gente, ela já tá me pedindo ali A arma, né? Eu sou criador E as pessoas acham que eu sou Que eu sou rica, né? Mas eu não sou rica Eu não sou a criadora original do jogo Ai, gente Meu Deus Eu dei a arma pra uma pessoa Agora todo mundo quer a arma também Ai, meu Deus Incrível Tudo bem, né? Acontece Acontece Gente, a outra já tá pedindo da gun Da gun O que é isso, amiga? O que é isso? Caramba, gente Eu já dei a arma pra menina Ela já tá falando Ela tá me seguindo Pedindo a arma Para de me seguir Para de me seguir Para de me seguir Vou falar Eu sei Que sou Um ótimo Criador Eu sei Que sou Ótimo Criador O que é que o povo tá aí Volta de mim? A outra tá falando Da gun Da gun Gente Meu Deus Porra de Deus Peraí, será que o povo tá realmente Achando que Ai, meu Deus Peguei a gun Aqui, amiga A gun Você quer a gun? Tó, a gun Ai Tó, a gun Gente, será que o povo tá realmente Achando que eu sou Caramba, quem que é murder? Será que o povo tá tipo Realmente Ai, sai, 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 sai Sai, povo Sai, povo Sai, povo Tem muita gente na frente, gente Eu vou acabar atirando errado Vou acabar cometendo um crime Calma Calma Será que ela tá aqui? Não, acho que ela tá dando a volta Ok Ok É, ela tá lá, gente Ela tá lá, ela tá lá Ai, meu Deus Ai Putz, errei 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 Nossa, como Caramba Eu vou seguir Eu vou seguir ela Eu vou seguir ela Matei Matei Além de um ótimo criador Eu sou um ótimo jogador Bom Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o seu tempo pra vocês não perderem Nenhum vídeo Eu vou pegar esse coisinha aqui, gente Ai, vou lá Esse menininho que tá aqui na minha frente Pega antes, né Pera, pera Pronto Peguei Peguei Enfim Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o seu tempo pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijinhos e fui E aí E aí E aí E aí